Zacarias, capítulo 3. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende, ó Satanás! Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, punham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, Assim diz o Senhor dos exércitos, Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo, para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Amém.